A gente fala um pouquinho agora de dependência química, que não é coisa só de gente mais jovem, não. Uma pesquisa mostra que um a cada dez idosos, por exemplo, um bebe todos os dias. Então, um a cada dez idosos, olha que número alarmante, bebe todos os dias. O alcoolismo leva também a outras drogas e muitos acabam na rua. A reportagem é da Fernanda Belo. Eles fazem da rua a própria casa. Em Sorocaba, não é difícil encontrar pessoas nessa situação. E os idosos também fazem parte deste cenário. A Ângela começou a usar crack e cocaína com 63 anos, por influência de um namorado. Eu comecei nas drogas, na bebida, entendeu? Daí eu fui pro fundo do poço, perdi tudo. Perdi família, quase que perco a minha casa também, né? Quase que eu vim também, entendeu? O Manuel nem consegue lembrar o que é ter uma vida diferente. O tempo vai passando, a gente vai abrindo o olho, as pessoas estão querendo ajudar. A gente mudar de vida, né? E se a gente não quiser pegar essas pessoas que querem ajudar a gente, a gente não sai do buraco. Beto foi quem resgatou o Manuel das Ruas. O terapeuta se dedica a oferecer uma nova perspectiva de vida pra essas pessoas. Nós oferecemos abrigo pra ele, né? E ele aceitou essa proposta. Então, hoje, com poucos dias, né, já engajado a um tratamento, a gente percebe já uma mudança na fisionomia, já começou a ficar mais alegre e visando uma nova perspectiva de vida. O representante do Centro de Atenção ao Dependente Químico de Sorocaba explica como o vício também atinge, sim, os mais velhos. Nós atendemos pessoas que começaram a usar drogas depois dos 62 anos, por causa de uma desilusão amorosa, ou porque perdeu o seu marido, ou por causa da depressão, ou o fato de se sentir sozinho, solitário, solitária. A pessoa acaba entrando nesse mundo das drogas e fica uma vítima fácil. Na maioria dos casos, o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Dados da pesquisa Datafolha mostram que um a cada 10 homens idosos aqui no Brasil, bebe todos os dias. Era o caso do Orlando, de 54 anos. Perdi tudo, né? Perdi tudo isso, estudo, profissão. Molhou a boca, tomou o primeiro gole e já era. Vai indo, vai indo, que... Daí vira álcool, vira, não para mais mesmo. O Orlando, o Manuel e a Ângela estão em tratamento. A cada dia, uma etapa vencida. A Ângela está há 10 meses sem usar drogas. Ela é exemplo de que a história pode ser mudada. Dá para recomeçar nessa altura da vida. Nunca é tarde. Mas é preciso muita força de vontade e determinação. Através da cadeia que arrumei mais do namorado. Mas está tudo bem, graças a Deus. Maravilhoso, entendeu? Está ótimo, maravilhoso a minha vida.